Hum, uou, caneca bem fixe, bem fixe. Bem, cá estamos nós outra vez para mais uma sessão maléfica de raspadinhas e tentarmos perceber se é desta vez que temos aí um grande jackpot aí, um grande aprenho daqueles enormes gigantescos, vamos ver, vamos ver se conseguimos isso, vamos ver se conseguimos ainda muito mais. O que interessa é que a gente se divirta à grande, obrigado por potências a esta comunidade do Capitão aos molhos, cada vez maior, cada vez nos divertimos mais, cada vez temos mais prémios, cada vez temos a possibilidade de ajudar mais pessoas. Pessoal, pois é, mais um dia de raspadinhas, vamos ver, vamos ver o que temos aqui hoje. Mas por aí em primeiro lugar, já sabes, puma, fazem uma grande subscrição se ainda não és subscrito ou um grande like se ainda não fizeste. Não se esqueçam do sininho, é importante, aconteceu um novo vídeo, puma, já lá está, ali o sininho a abanar o telemóvel... Ok, vocês perceberam a ideia, recebem logo uma notificaçãozinha, às vezes, às vezes recebem, o YouTube tem destas, às vezes recebem, pois é. Ah, não se esqueçam de fazer uma grande partilha também, ora, aumentámos ainda esta nossa comunidade, aumentarmos ainda aqui a nossa diversão. Pessoal, bom, então o que temos para hoje? Como podem ter reparado, começamos ali do zero, a sopa quente ainda está em andamento, ainda falta fazermos a entrega do material todo, mas as raspadinhas têm de continuar, por isso vamos começar. Agora, ih, já faltava cá estas beldades, elas estavam a faltar, elas estavam a faltar, eu já estava com saudades, temos 7 raspadinhas de recompensas, já faltava cá, já estavam a faltar cá as recompensas, uma coisa, eu reparei pessoal, parece-me a mim que tiveram um make-over, pelo menos as cores parecem diferentes, pode ser que tenha prémios diferentes também, melhores, maiores, com mais quantidade, não sei, bom, vamos a isso, vamos ver que prémios bombásticos temos aqui, e desejem-me sorte, façam figas, e porquê? E porquê? E porquê é Natal? Praticamente Natal! Estamos quase no Natal, precisamos aqui de algumas coisas. Hã? Em 1º lugar, Darwin Natal. Já está, grande Darwin Natal, olha bem, magnífico! Temos aí um videozinho depois a fazer aí a montagem Darwin Natal. Em 2º lugar, vamos precisar de alguma neve outra vez, hã? Vamos a isso, alguma neve? Ah, uau! Bem, bem nice! Hum, fisquinha! Hã? 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 Bom, pessoal, chega de brincadeiras! Hã? Hã? Vamos raspar algumas raspadelasinhas ao tema de Natal! Vamos embora, vamos embora! Hã? Bom, hoje e desta vez vamos apontar aqui a tendência dos prémios e as várias terminações dos números, pessoal, vamos apontar ali no quadro todas aquelas que tiverem prémio a terminação dos números. Vamos tentar criar aqui uma tendência para ver se há aqui de facto uma tendência, se é tudo uma questão de sorte, se há aqui uma mão terceira nisto tudo. E quando digo mão terceira não me refiro a isto, não é? Esta é boa para escrafunchar aqui o nariz. Bom, não era esta a mão terceira que me referia. Antes de começarmos esta raspadeira inédita, tenho-vos a dizer o que é que vai acontecer a mim se não houver nada, isto é uma atrás da outra. Bom pessoal, por cada raspadinha que não tiver nada, aqui o capitão vai ter que se enfeitar com packs de 35 lâmpadas multicolor de natal. Oh my god, eu espero que todas tenham prémio, todas. Mas pronto, bem, vamos fazer com que isto aconteça, com que funcione e vamos tentar não ser eletrocutados. Bom pessoal, vamos começar então com a primeira raspadinha, vamos embora. Bom, a primeira eu já não tinha nada, o que quer dizer que vamos já começar a pôr lâmpadas em cima da gente. Oh meu Deus, dos céus. Bom, vamos começar, mas primeiro sente-lá esta raspadinha. Pessoal, vamos a isso. Vamos ter que nos enfeitar, vamos ter que nos produzir com luzinhas de natal. só falta ligar à tomada, bom, desejem-me sorte. Primeiro sete ligado, vamos a isso, eu tenho aqui mãozinha em cima, assim um bocado para esverdeada. Estava ligado para voltar no banheiro, gostou a viajar. Tudo verde, só que isto tem que ter, mas não, isto é uma luz única, só faz isto, pessoal, só faz isto. Bem, vamos passar à próxima raspadinha, vamos embora. 3 horinhas, ah cá cá, está a ver isto. Ah, e eu já aqui numa grande estafa. É que não sei se vocês perceberam, eu só comprei 4 packs de lâmpadas, ou seja, e comprei 7 raspadinhas. Aqui o pensado do capitão foi, bom, a tendência é em cada, em cada 4 ou 5 haver um prémio, por isso se eu levar 7, coisa e tal, 4 caixas deve dar. Vamos ver se dá. Pô, mas aqui já estão 3 euros, toma lá, vai lá buscar, vá. Uuuuh, já está lá atrás. Vamos ver se há mais, vamos a isso. Ah, nada, 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 nada. Zero, zero, zero. 3 euritos, nada mal, fantástico, já deu para ficar aqui com esta a compensar. Nada mal mesmo. Senta. Bom, não há aqui mais luzinhas para ninguém, vamos à próxima raspadinha. Vamos a isso. 5 euritos, toma lá morangos. Very nice, very nice. Oh sushi, sushi, temos ali 5 euros de sushi, olha ali, olha, olha. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Uma, uma, não. Uma, não. Aparentemente não. Bom, mas são 5 euritos, mais lá para cima. Mais 5 eurinhos de obrazima, boa. Uh, vamos à próxima. Siga. Bem, aqui quer dizer que as odds de haver ali muito mais coisas vão ser bem baixas, bem drásticas. Por isso pessoal, vamos aproveitar enquanto estamos aqui numa cena de sorte. Hein? Vamos a isso. Próxima. O quê? Mais 5 eurinhos. 10 para requisito já. Olha, olha o mês de Natal. Hein? Maravilha. Boa. Mais 5 eurinhos. Oh sushi. Oh sushi. Desta vez. Desta vez. Desta vez. Vai. Não. Sim. Sim. Não. Pois. Está com mais medo do que brincadeira. Estas gatas têm fases, vai-se lá perceber. Vamos pensar mais. Vamos a isso? Bom, vamos embora. Ainda bem, há aqui fogueirinhas com 30 mil euros. Eia, tanto carcanhol. Que maravilha. Bom, mas já estão aqui 10 eurinhos só nesta, hein? Senta aí. Bem. Brutal. Bom. Não é assim que vão até sobrar lâmpadas. Não. Como é óbvio, até ao final nós temos que estar em Guildade. Por isso pessoal, hoje vai ser um dia muito iluminado. Bom. Até... Uhu. Já me esqueci aqui pessoal. Atentos. Atentos ao concurso. Toca a ir lá subscrever. Toca a seguir aquelas normas todas para ver se ganhas o fantástico perfume da Cristina Ferreira. O que é que estás à espera? Não queres um perfume. Nem sei-lhes para oferecer. É pena se o sushi não gostar daquele cheiro. Pronto. Os gatos não vão muito ao cheiro que os humanos gostam. É estranho mesmo. Mas nós, seres humanos, adoramos aquele perfume. Adoramos aquele perfume. Eu já senti assim. Assim de lado e olha. Impecável. Adoro a menina. A menina... Não interessa. Bom. Concorre. Vais ver que vais gostar do perfume. Pessoal. Isto tudo. Porquê? Porque o nosso patrocínio... Fit Spirit Shop teve lá a bombar. Teve lá a cumprir. Forneceu-nos então um grande perfumão. E já sabem. À semana. Assim que acabar este concurso vai haver mais outro. Não é um perfume. É outra coisa. Depois vocês veem. Mas pronto. Vamos voltar às raspadinhas. Fit Spirit Shop passa por lá. Vais gostar do que vais ver. Próxima raspadinha. Estava a achar bom demais. Temos aqui muitos prémios seguidos. Não me parece. Não foi o caso agora. Já vos disse que esta caneca é bem da louca. Já não já. Eu acho já. Bom. Pessoal. Sem qualquer tipo de prémio. Tirei a tua conclusão. Está na hora. De pôr mais uns pack de luzes. Vamos embora. Eis o resultado final da segunda remessa de luzinhas. Oh sushi. O que é que parece? Achaste que está bom? Hein? Não dizes nada. Bom pessoal. Vamos passar. Assim. Aqui. Só nos faltam trias. Vamos passar uma próxima raspadinha. Vamos embora. Puma. Opa. Que se não está a querer aqui tudo. Já começamos com mais. Segura e dois. cionais. Bááááá. Maravilha, maravilha. Uhu. Bom, vamos ver só mais. Isto hoje está um dia brilhante. Olhem isto. É Joelzinho. Que truca dei. Párovo ao capitão. Olhem isto. Que dia brilhante. Ai ai. Deixe ser mais creditivo, não é? Está bem. Vamos mais é passar à próxima raspadinha. Vamos ver só mais mais é. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Bem, agora até apareceu o Pai Natal. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Não. Mais 5 leoritos. A maravilha de abrir isto. Nice! Bem, fecham-se a mais. Siga! Oh, pétala! Eu não me consigo levantar-me muito bem hoje. Por isso, eu bem queria fechar. Mas olha, tem... 15! 15! O que é isto? Já pagou tudo o que gastávamos aqui? Tudo? Siga, vamos embora. Mas esta luz verde é um bocado incomodativa. Estão aqui a deixar o olho verde? Bem, haverá aqui um último prémio ou não? Vamos ver. Não! Malandreca! Não tinha nada. Bem, nada mau mesmo! Só esta! Tinha 15€! 15€! Pessoal, tamo lá! Sente-lake-se! Não há lâmpadas para ninguém! Mas atenção! Ainda temos... Ainda temos duas! Ainda tudo pode acontecer! Por isso, vamos ver! Vamos raspar mais uma! Ah, Vera! Deixa-me só tirar aqui o gostinho à caneca! Oh! Sim senhora! Olha! Não pinga! Não deixa-se ir fora! É ergonómica na mão! Olha, é um espetáculo! E olha lá! O cenário! Muito, muito pau! Olha! Hum! 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 Bem nice! Pessoal! Vamos a mais uma! Siga! Pessoal! Oh, pobre! Talvez com o dinheiro é que fazemos hoje, por amor de Deus! Quais? Mais 3€! Até parece... Até parece que estou chateado! Mas não é isso que... Não! Não! Olha ali! Olha ali! 3€... Amigos! Quanto mais, melhor! Hã? Mais 3€ hoje! Tipo, não sei! É das luzes? É do Natal? Será do quê? Não sei! Mais 3€ é o que interessa! Ali há acumular! Ha! Ha! Vamos embora! Vamos ver se há mais! Não! Só tinha! De facto! 3€! Já não é mal! Já paga esta! Já estamos a lucrar! O que interessa é que desta vez já estamos a lucrar! Olha para isto! Olha bem! A lucrar mesmo! Olha! Vê tudo por ti mesmo! 3€ nesta! Bom! Ha! Uh! Nice! Isso é isto! Tanta luzinha! Pessoal bom! Eu queria ir para a última, queria! E vamos! Bom! Não se esqueçam que depois temos que apontar ali no quadro! O que é que vos parece? Está aqui um grande prémio ou não? Está aqui algum tipo de prémio ou não? O que é que vocês acham? Escrevam aí em baixo! Não tenham medo! Digam-me que vai na mente! Dê o teu comentáriozinho em baixo! Vais ver! Vais ver que certamente vais adivinhar! Hã? Vamos ver! Vamos ver se está aqui de facto ou não! Mas espera! Primeiro acaba de escrever, vá! Isso! Ok! Aham! Olha a vírgula! Olha a vírgula! Dá-lhe um enter agora! Está pronto! Está feito! Vamos ver! Vamos então ver o que é que está aqui nesta raspadinha agora! Bom! Se o teu comentário foi que não havia aqui nada, olha na murches! Adivinhaste à grande! Se o teu comentário foi tipo vais ter uma carroça com 30 mil euros, acertaste em cheio! Olha lá! Em cheio! Impressionante! Pessoal! Pfff! Não havia prémio! Vamos ter que ir, ir, ir às luzinhas! Vamos ter! Bom! Pessoal! É mais um kit! É mais um! 7 luzes para cima de mim! Um não! Dois! Não se esqueçam! Sobrou mais uma! Temos que usar tudo! Vamos embora! Começa aqui a ficar um calorzinho! Se calhar porque estou mais receoso de apanhar o choque do que outra coisa ou qualquer porque isto não faz calor! Isto são lâmpadas LED e isto não emitem grande calor! Pessoal! A árvore natal está montada! Espero que tenham gostado! Prémios fantásticos! E... Eu não sei se consigo apontar com isto tudo ali assim! Não sei! Não sei não! Bom! Vamos fazer o possível e o e possível! Vamos a isso! Vamos tentar apontar ali no quadro aquilo que ganhamos! Pessoal! 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 Mas daqui para a frente! Então! Teremos aqui mais raspadinhas! Teremos mais números! Teremos já a maneira de perceber se há aqui ou não repetição e em quais números é que se repete mais! Por isso! o cupãozão de desconto 10% de desconto do capitão e comprar lá umas prendezinhas para oferecer! Pensem nisso! Vão lá! Deem lá uma vista de dois! Não perdem nada! Por isso! Pessoal! Vamos fechar aqui o dia das raspadinhas de hoje! Com um total de 31€ 10 de lucro! Penso que foi então um excelente, excelente dia de raspadinhas! Uh! É sempre um prazer estar aqui com vocês! É sempre um prazer estar aqui e inventar coisas interessantes para fazermos! Maldades travessas! E... Não se esqueçam do concurso de estado de correio! Pessoal! Antes de irem embora! Deixa eu fazer aqui um agradecimentinho a algumas pessoas que tanto pediram aí no canal! Vamos a isso! Bom! Para esta semana temos então aqui alguns agradecimentos! 3 pessoas que quiseram aqui serem destacadas no canal! Com muito prazer! Com muito gosto! Pessoal! É só pôs lá em baixo a dizer para te mandar um abraço! Fácil! Não custa nada! Então vá! Esta semana os abraços vão para... O Talisquinha! O Marcelo Laci! E o Mário Gonçalves! Pessoal! Fica aqui então! Um grande abraço para todos vocês! Não esqueçam! Fazem todos parte aqui da comunidade! Por isso... Se não aparecesse agora no canal, apareces para a próxima! Não me preocupes! Há de haver tempo para todos e mais alguns! Repetidos! Não repetidos! Bom! Uh! Toda a gente pode aparecer aqui! É uma questão de tempo! Está bem pessoal? Espero que se tenham divertido tanto como eu! Estas luzinhas já estão... Tipo... Aqui a fazer alguma... Confusão! Mas temos que experimentar isto agora! De luz apagada! Pode ser! Vamos experimentar! E que tal? A gente vê-se aí num próximo vídeo! Não se esqueçam de se divertir à grande! Tchau! 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 Tchau!